O título do trabalho é Desenvolvimento e Caracterização de Leite Fermentado de Tipo Labinê, Sabor Pequi. Meu nome é Tiago Teixeira de Oliveira e os outros autores do trabalho são Lorena Tris Andrade Costa e as professoras Carina da Silva Chaves e Quelial de Moura Oliveira. O Pequi é uma árvore da família Cario Caráceo, com fruto de polpa de cloração amarela, rica em nutrientes e é muito utilizado na incorporação de sabores de produtos lácteos. O Labinê é um ergute concentrado, teve origem no Oriente Médio e ele é muito consumido devido às suas propriedades nutricionais e terapêuticas, visto que a sua composição é melhor do que a de um ergute tradicional, pois ela possui 2,5 vezes maior teor de proteínas, 50% mais teor de minerais e um número de culturas start iniciadoras maior comparado ao ergute tradicional. Para a elaboração do produto, adquiriu-se as matérias-primas e foi feita a caracterização fisico-química do leite. Em seguida, elaborou-se o doce de Pequi, fazendo o processo de limpeza e depois cozimento e resfriamento para retirada da polpa. Em seguida, adicionou-se todos os ingredientes para a elaboração do Labinê e foi feita as análises fisico-químicas após 2 dias de armazenamento refrigerado e após acidificação, nos tempos de 1, 7, 14 e 28 dias. Nas análises fisico-químicas do leite, nós percebemos que ela atendeu o que está preconizado na legislação, visto que a acidez se mostrou no intervalo de 0,14% a 0,18% de ácido lático. No entanto, o teor de gordura apresentou uma pequena variação, o que está associado a um método entregado na análise. Já a composição fisico-química do produto, nós percebemos que a acidez também atendeu o que está preconizado na legislação, que é estar na faixa de 0,6% a 2% de ácido lático. E as análises de extrato seco total e de teor de cinzas, elas corroboraram com trabalhos anteriores. No entanto, o teor de proteína se apresentou inferior ao de BZ-Retial, visto que isso pode estar associado tanto ao teor de umidade do produto quanto ao processamento. Na pós-acidificação, na análise de regressão, nós não percebemos diferença significativa no pH e acidez, em que o valor médio de pH foi de 4,66 unidades e o de acidez foi de 1,27% de ácido lático, o que corrobora com o que está descrito na legislação. Com isso, nós concluímos que a elaboração do produto atende os padrões estabelecidos na legislação, visto que a incorporação do doze de pequi não influenciou na pós-acidificação do produto e que a elaboração desse tipo de produto é uma alternativa de inovação e diversificação de sabores, visto que o fruto tem um papel na prevenção e no tratamento de enfermidades. Agradeço a todos pela atenção e a organização do evento pela oportunidade.